Antes de abrir esse vídeo, quero mandar um beijo aí para a pastora Rosângela em Teixeira de Freitas, na Bahia. Muito obrigada aí, pastora, pelo carinho, muito obrigada aí pelas orações, né? Que Deus continue te iluminando para que a senhora ilumine muitas vidas, né? Igual a senhora tá iluminando a minha vida e a vida aí da minha família em orações. É em orações, viu, gente? Aqui não tem macumbaria, nem feitiçaria, não. Aqui a gente tem Deus no coração e todos os dias, né, pastora, a senhora está orando pela minha vida e pela vida da minha família, né? E pela minha família inteira, pelos amigos, até pelos amigos aí da plataforma do YouTube. Beijo de luz para a senhora, pastora, e muito obrigada pelo caro. Galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Acabei chegando do trabalho agora, gente. E vou fazer essa semana ainda um vídeo, né, mostrando aí como ficou os meus cabelos aí, e eu usando os produtos aí da marca Pobre Juan Profissional. Gente, quem ainda não entrou no site aí www.pobrejuamprofissional pelo Facebook, entre aí e peça aí o seu produto, né, que é compatível, né, com os teus cabelos, né? Eu usei o meu e essa semana eu vou fazer passo a passo, vou fazer passando o creme, né, de hidratar, deixando algum tempo, aí depois eu vou lavar, vou passar o secador nele, secar com secador. E esse cabelo aqui, ó, eu hidratei, eu nem usei secador, nem nada, ele tá natural, né? Eu passei a selagem dos produtos Pobre Juan, pintei, né, e pena que a marca Pobre Juan ainda não fabricou a tinta, né, de coloração, mas quem sabe aí com o tempo. Então, pode também entrar no Instagram, arroba profissional Pobre Juan também, entre em contato aí com a marca e faça o seu pedido. Aqui não tem enrolação, essa marca, você entra, faz o pedido e chega no teu endereço certinho. Como chegou no meu, vai chegar no teu. Gente, já tinha um bom tempo que eu não ia no canal do Tadeu Martins, né, e eu ouvi lá que mais ou menos três semanas atrás ele fez um vídeo falando que era a última live dele, né, e que teve um canal aí que tentou hackear o canal dele, né, tentou acabar com o canal dele, e que fez vários tipos de... e que tentaram de várias formas, né, acabar com o canal dele. E pelo que o Tadeu fala lá, parece, gente, que eu sou a causadora de todos os problemas que o Tadeu teve na plataforma. Parece que eu destruí a vida dele aqui no YouTube. Todos aí que na época participaram, né, daquelas resenhas, daquelas... resenha não! Era polêmica mesmo. A gente falava de coisas do canal da Dona Rúbia, né, que na época era o foco, era o canal Dona Rúbia e o canal Clarear. E chegou um momento que eu não quis mais fazer aquilo ali. Não quis mais. E também nunca neguei que o Tadeu Martins, na época, conseguiu aí uma parceria pra mim e pra Guiomar, Guiomar Ferreira. E acabou que o dono da marca, dos produtos Pobre Juan, acabou mandando os produtos pra mim e continuando mandando os produtos pra mim. Né? Como até hoje, a marca Pobre Juan manda os produtos deles pra mim quando tem um lançamento. E chegou um momento que eu não quis mais, que eu já falei, que eu não quis mais participar daquilo ali que eu via que não tava me fazendo bem. Tava me pesando. Tava me pesando a consciência, eu não estava dormindo direito e não estava me fazendo bem. Eu cheguei um momento que eu falei com ele. E eu era também a monitora lá do canal dele, que eu esqueci o nome agora. E toda vez que eu tinha live, eu tava lá, né, pra apagar os comentários. Eu esqueci, moderadora. Tava lá pra apagar os comentários e tudo. E, às vezes, eu chegava do trabalho e eu tinha que fazer janta, tinha que arrumar uma casa, fazer uma coisa e outra. E, exatamente, mais ou menos seis horas da tarde, o Tadeu abria as lives. E, aquilo tava atrapalhando aqui na minha casa. Eu não sabia se eu fazia o jantar, às vezes eu deixava alguma coisa até queimar. Minha esposa já ficava, assim, olhando de banda, porque eu tava deixando de fazer o que eu tinha de fazer pra ficar ali nas lives. Tava ganhando em cima, tava ganhando visualizações e tudo, tava muito bom. Mas, chegou um momento que eu tinha que escolher. Ou eu parava com aquilo que não estava me fazendo bem, né, ou eu seguia adiante mesmo com aquilo não me fazendo bem. Resolvi parar, falei com ele que eu ia parar, né, que eu não ia ser mais moderadora. Que eu podia passar pra ele os drones, informações, mas que eu não queria mais, eu queria voltar pras resenhas, né, do que eu via com meu olho aqui de coruja, que eu sempre falo nos vídeos daquelas pessoas. Que eu não queria falar mais do que eu não sabia ali, que era por fora do YouTube, né, por fora do que eu tava vendo ali. Beleza, ele ficou diferente comigo, eu percebi que ele ficou diferente comigo. A colega também aí, que eu gosto muito dela até hoje, gosto mesmo de coração, me fez muita falta. A minha colega, de repente aí da plataforma, me bloqueou, como bloqueou as outras amigas também. E fiquei triste, fiquei triste mesmo, mais ou menos uma semana, depois minha vida seguiu adiante. Aí, ele não tinha me bloqueado ainda, eu perguntei pra ele o que tava acontecendo, ele não me respondeu. Então, tudo bem. Aí, um belo dia, aí foi a noite, eu não tava assistindo mais as lives dele, porque eu tava tirando o tempo pra cuidar, né, das coisas aqui na minha casa. Como sempre cuidei, nem continuo cuidando. E uma amiga me mandou um link, onde ele tinha me colocado na geladeira, no freezer, parece que era. Ele tinha me colocado no freezer, tipo, me congelou. E nisso, ele virou a casaca, né, ele era do lado das resenheiras, né, as comentaristas que falavam da dona Rúbia. De repente, ele mudou, todo mundo aí sabe. Ele deixou de nos apoiar e foi apoiar aí a dona Rúbia, né, e a Pathy na época. E aí, ficou contra mim e contra as colegas. E aí, tudo que acontecia de errado, o que acontece de errado, o que eu acho que parece que ele vai parar aí com o canal. Ele achava que era culpa minha. Igual, hackear canal, gente, eu não sei fazer isso, eu não sei hackear canal de ninguém. Não sei hackear canal de ninguém. Eu não sei nem dar strike, entendeu? Eu não sei dar strike. Ele ganhou strike, mas não foi eu que dei strike. Eu até tentei dar um strike, porque ele tinha colocado um vídeo meu lá no canal dele, lá, né, ele fez o vídeo e colocou o meu vídeo lá, né, com a minha lindeza toda aqui. E eu tentei, mas a minha colega falou que não era daquela forma, ela sabe quem é, que não era daquele jeito. Mas outras colegas aí que ele usou, a imagem delas, né, sem autorização, deram strike nele. Deram strike nele, mas parece que eu sou a única que perseguia ele. Gente, eu já falei, ele não gosta de mim, ele tomou raiva de mim, tudo que parece que acontece com ele, ele acha que fui eu, mas eu não tenho raiva dele. Eu não tenho raiva dele, entendeu? Faço meu trabalho aqui na plataforma, como todas as colegas fazem. Eu não tenho raiva de ninguém da plataforma. Eu faço os meus conteúdos, porque é o meu trabalho. Isso aqui é um trabalho, como eu trabalho lá fora. Mas, nenhum momento, eu tentei puxar o tapete dele. Nenhum momento, eu hackeei o canal dele, que, pelo que ele fala aí, eu paguei alguém pra hackear o canal dele. Pelas indiretas, por um bom entendedor, um pingo é uma letra. Eu não fiz nada disso, gente. Eu não sei fazer fake. Não sei fazer fake. Pra estar no canal dele, detonando ele. Não sei. E também, pra quê? Se ele não gosta de mim, ele acha que eu sou a sombra dele, que eu faço todo o mal pra ele. Mas, eu tô falando aqui, gente, de coração aberto, sem sentimento. Eu não tenho raiva do jornalista. Não tem. Por mais que ele pagou alguém aí, que você sabe aí, que ele pagou alguém pra fazer vídeos aí, que minha irmã de Vitória ficou indignada quando ela viu o vídeo. Eu falei, mana, se preocupe não. Isso aí foi pago por alguém pra me detonar. Falou horrores de mim. Quem viu o canal aí sabe, né? Aí eu não dei bop, eu não dei visualização, né? Segui aí, né? O que eu tinha que fazer. Segui em frente, né? Porque aquilo, tudo que foi falado ali sobre mim, eu sei. E quem me acompanha, quem é da minha família, quem me segue aí verdadeiramente nas redes sociais, sabe aí do meu caráter. Resenho, tiro sarro, tiro. Faço as minhas resenhas, faço porque aqui é meu trabalho. Mas não fico aqui distribuindo ódio. Eu só faço os meus conteúdos. E ele, eu não tenho nada contra ele, entendeu? Pena que um dia eu não posso encontrar ele cara a cara pra falar com ele. Colega, eu nunca fiz nada contra você. Eu não desejo o teu mal. Do mesmo jeito que tem espaço pra mim e pras outras colegas aqui na plataforma, tem pra você. E já fiz até um vídeo falando pra ele se eu fiz alguma coisa pra ele que o magoou, que ele me perdoe. Eu pedi perdão no fundo do meu coração. E pedi até pra ele, pra que ele parasse, se ele tivesse amor pela mãe dele, igual eu tenho amor pelos meus filhos, que a gente parasse por ali. Então, se deu alguma coisa errada no canal dele, se alguém tentou hackear, se alguém deu strike, essa pessoa, meu colega, não fui eu. Não fui eu mesmo de hackear o seu canal. Eu falo isso pelo amor que eu tenho os meus filhos. Pelo todo o amor que eu tenho os meus quatro filhos. Ah, você tem quatro filhos? Tem! Tem quatro filhos, muito bem amados e muito bem criados e dou o mundo por eles. Então, eu falo aqui pelos meus quatro filhos. Quatro filhos que eu tenho. Eu nunca dei strike no teu canal. Já falei que eu até tentei. Eu nunca hackeei o teu canal. Eu nunca mandei fake no teu canal te detonar. Entendeu? Então, se você quiser continuar aí com o teu canal, se você quiser prosseguir a sua trajetória aí no teu canal, siga. Eu já até falei em vídeos que de vez em quando eu vou até lá no teu canal ver os teus vídeos. Porque eu não tenho raiva de você. Eu não guardo mágoa de você. Eu desejo sucesso na sua vida como jornalista, como pessoa. Como youtuber, eu desejo paz pra você, pra tua mãe. Principalmente nesse mundo que tá hoje aí, essa pandemia que tá hoje. Não devemos guardar ódio no coração. Vamos fazer nossos conteúdos? Vamos! É nosso trabalho. Mas isso não quer dizer que a gente tá ali fazendo aquela resenha, aqueles comentários, é porque a gente tem ódio da pessoa. Não! Eu mesma, eu vou lá e vejo e falo o que eu tô vendo ali no canal. Eu dou a minha opinião dos canais que eu faço as minhas resenhas. Então, eu sei que você não tinha 9 mil inscritos. Eu sei que você não tinha 9 mil inscritos. Você nunca chegou a 9 mil inscritos. Mas eu desejo meu desabafo aqui, né? Um beijo pra todo mundo. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que é muito importante pra mim. Entendeu? Então, se a pessoa tá desistindo aí do canal, aqui da plataforma, não é por culpa minha, entendeu? Porque aqui tem espaço, tem conteúdo pra todo mundo, entendeu? Então, sucesso aí na tua vida. Seja feliz na sua carreira, né? Se quiser continuar no YouTube, pode continuar, porque se depender de mim, você vai continuar aqui por muitos e muitos anos, tá bom? Então, eu sigo o meu conteúdo, eu sigo o meu caminho e quero também que você siga o seu caminho aí em paz, com Deus no coração. Felicidade, né? Isso não é a hora de ficar com picuinha, com briga com ninguém. Como já falei, eu não desejo seu mal. Se quiser continuar aí, pode continuar. Não sou eu que tô aí puxando o seu tapete. Se tiver alguém puxando, essa pessoa não sou eu, tá bom? Beijo, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos ser felizes, porque chorar entope o nariz, né? Eu não tô aqui pra atrapalhar vidas de ninguém. Tô aqui fazendo o meu trabalho, como todos aí estão fazendo. Tchau! E beijo de latinho. Fui! Tchau! Tchau!